A conjuntura vai estar trazendo, na verdade tem trazido, para as nossas pesquisas em comunicação e política e uma análise rápida, como um tweet, da conjuntura e dos cortes da universidade. Eu posso perguntar ou o senhor pode ir direto, fica à vontade. Como o senhor prefere. Pergunte? Uhum. Então, mais fácil. Pronto? Pode ir. Professor Wilson, qual a sua avaliação sobre como a conjuntura tem impactado as pesquisas em comunicação e política? Olha, paradoxalmente, para a vida das pessoas a conjuntura não tem sido muito legal, mas para a pesquisa em comunicação e política tem sido um terreno muito fecundo. É quase que a gente tivesse um laboratório de comunicação política a céu aberto, com fenômenos mais disparatados, acontecendo em grande intensidade. As expectativas que a gente tinha, o conhecimento consolidado que a gente tinha sobre o funcionamento de determinados fenômenos, plataformas, recursos da comunicação política, sendo superados à vista de olhos muito rapidamente. Então, do ponto de vista da pesquisa, é extremamente excitante. É até extenuante a gente correndo atrás dos fenômenos para tentar explicá-los enquanto eles já estão acontecendo ainda. Então, acho que sairá uma nova geração de pesquisadores de comunicação e política estimulados para entender o mundo contemporâneo, principalmente vendo o que a política e a comunicação política, ou a ausência da comunicação política, um tipo de comunicação política, produz na vida das pessoas. E uma avaliação rápida sobre os ataques às universidades? O senhor tem alguma perspectiva com relação a isso, além do que nós estamos vendo de negativo? Não, veja, faz parte de um movimento mais sistemático. A gente vê o problema do ataque às universidades, mas a gente tem que ver em um grande quadro que há um esforço dos movimentos da nova direita, que não é só brasileira, mas mundial, de atacar qualquer instância de objetividade, qualquer instância que faça arbitragem de fatos, que as pessoas reconheçam. Então, instituições, organizações, são todas atacadas. Então, ataca-se a universidade, mas já se atacou aos cientistas, a disseminação de fake news sobre que vacinas provocam autismo, que não tem mudança climática e tal, já aconteceu. Ataca-se o jornalismo, com uma instância de credibilidade também, então a distribuição de fake news, o uso reverso de fake news, fake news sendo a news, a notícia produzida pelos outros, também é típico deste momento. Ataca-se a credibilidade de todo mundo, inclusive do STF. É uma campanha aberta contra o STF, porque, no fundo, interessa esse momento, a esse tipo de governo da nova direita, aquilo que eu chamo de epistemologia tribal. A verdade é aquilo que interessa, que corresponde ao que nós pensamos sobre a vida e os nossos valores. A verdade é para nós. Então, todas as outras instâncias, atacar intelectuais, atacar universidade, faz parte do mesmo pacote, de produzir uma espécie de ceticismo mal intencionado na sociedade para que não se acredite em nenhuma outra instância de objetividade e se possa criar em seu lugar uma alternativa de ecologia midiática, de ecologia intelectual. Então, tem fake news, mas também tem fake filósofos, tem os filósofos próprios, fake intelectuais, tem tudo. Isso é bem característico deste movimento da extrema direita no mundo. Obrigada. Nada.